Nesta visória de Oliveira Salles Pereira e Pablo Cabides, Escola de Equitação Viga Ruião, Werner, Werner, Pascual e Aliemos Sem pautas do percurso, 62 segundos, 39 centésimos Um ponto de penalização por tempo, a 5 e 39 do tempo Sem pautas do percurso, 61 mil e 1 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 mil. O que é isso? O que é isso?